Agro, a indústria riqueza do Brasil. Boi é agro. Depois da soja, a maior renda do campo brasileiro vem da criação de boi. São 76 bilhões de reais por ano. Boi é genética, é tecnologia. Nas criações modernas se usa menos pasto, diminuindo o impacto ambiental e aumentando a produção. Nos últimos 10 anos, a produção de carne triplicou, tornando o Brasil o maior exportador de carne bovina do mundo. Além da carne, quase tudo se aproveita do boi. O couro vai para bolsas e calçados, o pelo vai para os pincéis, da gordura se faz biodiesel e sabão e o chifre vira berrante. Boi é rentabilidade. Boi é agro. Agro é tech. Agro é pop. Agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Bradesco. Fale com a via e abra sua conta. Eforte. Agro é orgulho. Agro é range. O Bom Dia Rio Grande está cheio de novidades. Vai estrear Como Está a Obra. Para conferir a situação de obras importantes na sua cidade, na sua região, nesta terça, veja por que está parada há dois meses a trincheira da Anitta, em Porto Alegre. Esperamos você das seis às oito da manhã. Se você olhar para cá, a gente vai curtir. Se você nos ajudar, a gente vai amar. Se você participar, a gente vai sorrir. Se você quiser doar, a gente vai se apaixonar. Vai se apaixonar. Vai se apaixonar. Para o Instituto da Criança com Diabetes continuar atendendo, a gente precisa da sua colaboração. Entre em contato, ligando pra gente ou pelo site. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. Hoje, aquela mulher estava com medo antes dos olhos ficarem brancos. Ela olhou nos meus olhos e ela pediu a minha ajuda. É, foi como se outra pessoa se apossasse dela. Supergirl nunca imaginou que pudesse enfrentar alguém mais forte do que ela. Se acha mais inteligente que eu. Mais forte que eu. Depois do Jornal da Globo.